É, mas eu não vi ainda, né? Então, ele diz assim, pedindo amigo. Eu sou um bom citar uma pessoa que está precisando dessa... Nós, funcionários da Clínica da Mulher e do Idoso, colegas e amigos do senhor Fulano de Tau, 66 anos, funcionário da Prefeitura Municipal de Alcalde, notado na Secretaria Municipal de Saúde, há 17 anos. Estamos solidários a ele, pois está afastado 60 dias do trabalho por motivos de saúde. Ficou três dias internado na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Vitória e Curitiba, com hemorragia digestiva, devido a complicações de cirrose hepática adquirida há mais de 15 anos, associada com a obesidade. Para conseguir a aposentadoria por invalidez, sem rebaixar esse convencimento, ele necessita de um exame chamado alasco-cobratia hepática. Para confirmar o diagnóstico, esse exame é realizado somente para as crianças homicêntricas, onde tem o aparelho chamado fibrocampo e a equipe de transplante de fígado e patologistas, a um custo aproximado de mil reais, realizado sem somente particular. Pedimos a colaboração dos vereadores do município de Alcalde, para que ele possa realizar esse exame. Nós da Clínica da Mulher do Edu, desde já agradecemos, certo? Que ele possa colaboração e compreensão. O que eu quero... Chegou para mim e com certeza chegou para todos os vereadores. Alguns amigos, outros não. Mas o que a gente tem indignado, vereador Cudaldo, é que os funcionários da Clínica da Mulher do Edu, que estão lá preocupados com esse senhor e que está lá precisando desse apoio da Tampiqui. 17 anos ele está contribuindo com o município de Alcalde, com o funcionário, ajudando com todas as suas dificuldades lá na Secretaria de Saúde. E nós, infelizmente, não temos lá na Secretaria de Saúde um secretário de mil reais para ajudar esse senhor e que os funcionários estão pedindo para que os vereadores façam uma vaquinha para ajudar. Eu, sinceramente, eu ajudo, que todo mundo ajude. Mas será que a Prefeitura já não poderia estar resolvendo esse problema já com o secretário de Saúde que está resolvendo o problema desse senhor que é de mil reais na Prefeitura? Será que é muito dinheiro a Secretaria de Saúde, é muito dinheiro da Prefeitura para ajudar esse senhor que está fazendo o projeto de saúde como o nosso senhor? Então, fica aqui esse questionamento porque eu não ia me manifestar porque achei que estava fazendo só para o Provenador Ismael e o Ministro Ia falar na Câmara e ia ser organização. Mas todos os vereadores com certeza receberam essa caixa da clínica da Mulher do Edu. Então, as pessoas que trabalham nesse departamento também estão sensibilizadas com esse senhor que tem 66 anos e há 17 anos que está trabalhando. Então, eu acho que falta de respeito com a Secretaria de Saúde e com os funcionários e com os governadores. Eu tenho certeza que o caso do diretor de dentro daquilo que o diretor pode fazer. E lógico, nós somos senhores governadores não vai ficar caro para cada um para ir por 100 reais. Mas é motivo de tristeza da Prefeitura deixar o senhor desse lá mitigando praticamente e sempre tendo algum para esse funcionário que tanto já contribuiu quanto a nossa cidade. Infelizmente, também, da mesma forma que tem a indignação com o Júlio, que vem da instituição com os processos que está respondendo através dos advogados da Prefeitura, tem a nossa indignação também com a Secretaria de Saúde. Mais uma indignação pode deixar uma pessoa criar e ir ao Deus dará. Continua isso. com a Secretaria de Saúde. Obrigado.